Me dá uma dança, me dá uma dança, muito louca, me dá uma dança, me dá uma dança, me dá uma dança, muito louca, louca Mexi a cabeça, me invade, me vai prendendo Eu saí pra curtir com o áudio, som digital, me fez maravé Mexi a cabeça, me invade, me vai prendendo Peraí no leste, peraí, peraí no leste, peraí no leste, peraí no leste DJ Dani e Daniel, na mega aeronave